O segredo do bom professor é simples, é capacitação. Venha receber ainda mais capacitação técnica e espiritual na trigésima conferência de escola dominical. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, de 2 a 5 de maio. Plenárias, seminários e workshops com os grandes nomes da educação cristã. Vagas limitadas. Todas as informações estão no cpadeventos.com.br ou 21-2406-7352. Trigésima conferência de escola dominical. Realização. CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 3. O dinheiro e seus perigos. A paz do Senhor. Estamos de volta aqui agora com a lição de número 3. O dinheiro e seus perigos. O texto do dia para essa lição, Mateus 19, 22 e o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Nós vamos analisar hoje esse evento do encontro entre Jesus e o jovem rico e quais são as consequências daquele que tem um amor exacerbado pelo dinheiro, como citado já em lições anteriores. A síntese da lição é que o dinheiro é útil e necessário. Todavia, o apego a ele pode impedir a entrada no reino de Deus. Leitura bíblica, Mateus 19, 16 a 24. E por meio desse texto, dessa perícope, nós vamos abordar a respeito do ensino de Jesus sobre a correta atitude com o dinheiro. E o perigo de apegar de forma demasiada ao dinheiro e aos seus benefícios, a ponto de comprometer a salvação eterna com Deus. Aqui já estamos tratando da questão da salvação, que é um ponto que vai ser abordado nesse diálogo entre o jovem rico e Jesus. Então, no diálogo entre Jesus e o jovem rico, nós vamos ver sobre o perigo de tentar compensar o amor ao dinheiro com obras de religiosidade. De perder a vida eterna com Deus por colocar as esperanças nas incertezas das riquezas. O primeiro top da lição tem o título, o perigo de tentar compensar o amor ao dinheiro com boas obras e religiosidade. O item 1 tem o título, o jovem rico vai até Jesus, mas sem disposição de renunciar às riquezas. O jovem rico que vai até Jesus, se você fazer uma busca nos sinóticos, eu coloco isso na lição ali, amplio mais no livro, você consegue identificar, porque alguns evangelhos falam um pouco, outros falam um pouco mais. Mas, juntando, você percebe que ele era uma pessoa muito importante, com um grande poder aquisitivo e também status social. Então, era alguém que tinha, melhor dizendo, uma boa influência naquela sociedade, e que também se beneficiava do sistema de dominação do Império Romano, fazia parte da minoria, que também era privilegiada como representante do Império Romano naquela época. Ou seja, eram pessoas que, possivelmente, tinham conquistado as suas riquezas com base na exploração das demais pessoas. E aí, o pior, que com base em tradições religiosas. E aqui é interessante que ele reconhecia a autoridade de Jesus. Nós vemos que ele chega até Jesus e faz uma pergunta, o que era necessário para herdar a vida eterna. Então, ele tinha em Jesus como uma autoridade. Não falo o texto, qual foi o relacionamento anterior com Jesus. Certamente, ele deve ter visto os discursos de Jesus com seus amigos, escriba, fariseus, religiosos, a elite religiosa da época, Jesus questionando os ensinamentos de Jesus. Certo que algo que ele viu ou ouviu, influenciou ao ponto de reconhecer a autoridade de Jesus, a ponto de lhe fazer uma pergunta. O que era preciso, o que ele necessitava fazer para lhe dar a vida eterna? Então, nós vemos que ele reconhece a fonte de salvação ou a fonte de autoridade em Jesus. E ele tem interesse, mas somente o reconhecimento da fonte de interesse pela salvação não é suficiente. É o que nós iremos ver. No segundo item, o título, o jovem acreditava conseguir a vida eterna por meio de méritos próprios. A crença dominante daquela época é o que nós vimos na lição anterior, a respeito da teologia da retribuição, o que nós conhecemos hoje como teologia da prosperidade, onde as riquezas eram sinônimo de justiça e comunhão com Deus. Isso estava presente ainda nos dias de Jesus. Então, a pessoa que era rica, porque na realidade a maioria da elite religiosa de Israel, as famílias eram ricas. Era fácil trabalhar a teologia dizendo que eles eram abençoados. É uma forma de domínio, é uma forma de dominação sobre as demais pessoas também. E isso era uma prática comum. E eles, às vezes, tentavam compensar isso com rituais e esmola aos pobres. É o que Jesus trabalha, o Mateus trabalha no capítulo 6. Mais uma vez, lembrando do livro Seu Reino Não Terá Fim. Trabalha essa questão onde as pessoas procuravam rituais e esmolas para ajudar os pobres para compensar, às vezes, a aquisição indevida ou fraudada de riqueza. E ele chega para Jesus com um elogio. Ele é bom mestre. Uma forma de elogio para as pessoas que faziam boas obras. Jesus não leva isso em consideração. Jesus já vai direto a ele. Ele queria, na realidade, saber de Jesus que forma de ritual, dentro do conceito da cultura que ele tinha, o que era preciso fazer dentro da sua cultura, da sua religião, como ritual ou caridade, para ele dar a vida eterna. Ele queria ver se ele estava de acordo. Mas nós vemos que essa doutrina da justificação pelas obras é combatida veementemente pelo apóstolo Paulo. Eu trabalho isso também aqui no meu livro Justiça e Graça, que é o comentário de Romanos. E esse foi o primeiro livro de apoio dos jovens. Até então, a revista de jovens, de 2015, não tinha livro de apoio. Esse foi o primeiro. E eu trabalho aqui nesse capítulo 4 de Romanos, onde Paulo traz a doutrina da justificação pela fé, combatendo essa doutrina da justificação pelas obras, que era forte no povo hebraico, no povo judeu da época. Que era presente nessa cultura também. Por isso, esse interesse do jovem. O que eu preciso fazer? E o item 3 tem o amor ao dinheiro não pode ser compensado pela religiosidade. Jesus, ele responde ao jovem. Ele fala, guarde os mandamentos. E aí o jovem provavelmente deve ter respondido feliz. Alegre, mas quais mandamentos? Dizendo, será que Jesus tem algo diferente para ensinar sobre os mandamentos? Ou é aquele que eu sempre guardei, que nós conhecemos da nossa religião? E aí Jesus diz para eles que faz um resumo dos mandamentos. Então ele fala, estou em casa, estou tranquilo. Ele diz, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Então quer dizer, eu estou bem então, estou guardando os mandamentos, estou cumprindo com os rituais, eu estou dando esmola, eu estou cumprindo com os mandamentos, estou bem. Então ele se caracteriza aqui como um exímio religioso, um cumpridor das tradições judaicas. E ele achava então que estava tudo bem. E isso é um retrato de muitos religiosos dos nossos dias hoje. que tenta viver a base de rituais, a base de tradições, de sacrifícios para compensar algumas outras falhas na sua vida. Na minha vida ministerial, ao longo do meu ministério, eu encontrei muitas pessoas dedicadas, pessoas que faziam de tudo, se esforçavam, sacrificavam um monte pela obra de Deus. Mas, não podemos generalizar, mas a maioria dos casos que eu observei, eram pessoas que tinham problemas não resolvidos. E tentavam compensar pelo sacrifício fazendo em prol da obra de Deus. Mas não por gratidão, não por amor a Deus, mas querendo compensar. E é o que Paulo trabalha, como eu já disse anteriormente, é a justificação pela fé. Não é pelo sacrifício, não é pelos rituais, que nós vamos alcançar essa justificação diante de Deus. Mas é pela fé. E tudo que nós fazemos deve ser pela fé e por gratidão e reconhecimento a Deus. Então, esse é o retrato de muitos religiosos hoje, mesmo na nossa deminação, no nosso meio, pessoas que tentam compensar alguma falha por meio de rituais e de certa religiosidade. O verso 4, o item 4, melhor dizendo, o tópico 2, tem o jovem sabia que lhe faltava água. Então, quando ele diz que já fazia tudo, mas ele percebe, no fundo, cada pessoa sabe qual é a sua situação. Sabe como é a sua vida, como é a sua atitude. Ele sabia que faltava algo. Se ele foi até Jesus, porque ele já foi motivado por algum questionamento, algo que precisava ser respondido. Ele disse, o que me falta ainda? Ele sabia que faltava algo. Aí Jesus responde, que precisava algo, sim. Ele precisava mudar alguma coisa que ainda não estava de acordo com a vontade de Deus. Esse jovem talvez tenha sido levado a esse questionamento, talvez ao perceber os discursos de Jesus, os embates de Jesus com os escribem fariseus, onde Jesus apresenta o seu projeto de vida, que era um projeto diferente do até então defendido por ele, pelo seu grupo, de uma minoria privilegiada. Mas Jesus apresenta um projeto, não para um grupo específico, mas para todos. Um projeto da igualdade. Um projeto onde a humildade, a servidão, tem muito mais valor do que o poder sobre a opressão, que era o que acontecia com os romanos e os seus representantes, mesmo judeus, os líderes religiosos, que usavam todo aquele sistema e a própria religião para dominar as pessoas. Jesus vem de encontro a isso, sentido contrário, questionando isso e pregando certa igualdade. A base era a mesma. A base era a lei, os profetas e os salmos. Mas Jesus usa a mesma base que os judeus defendiam para justificar o seu status quo e faz uma releitura para defender esse projeto da igualdade, diferente do que eles ensinavam. E aí vem a pergunta desse tópico. Jovem, falta-te algo para conseguir ainda a vida eterna? O que está faltando para você? A injustiça oriunda do amor ao dinheiro não pode ser compensada pela falsa religiosidade. não é o sacrifício, não é a religiosidade que vai trazer a vida eterna, mas a justificação em Cristo Jesus e uma vida de comunhão com Deus. O segundo tópico diz o perigo de perder a vida eterna devido ao apego demasiado aos bens materiais. Então, o primeiro item, o apego aos bens materiais impediu o jovem de seguir a Jesus. Então, quando ele pergunta lá, quando nós citamos anteriormente, me falta algo, talvez ele esperava ouvir alguma coisa diferente. Mas Jesus diz, se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tem e distribui com os pobres. Aí pegou onde estava o tesouro do jovem, onde estava o coração dele. Então, Jesus não estava ali recriminando o fato de ser rico, de ter posse, mas o fato do amor, do coração estar voltado para os bens que ele possuía. Muitas vezes as pessoas utilizam esse texto para explorar as pessoas, pedir oferta. Não é esse o objetivo. Jesus estava levando o jovem a refletir aonde estava o seu coração. E leva-nos também a refletir sobre isso. A falta de desprendimento desse jovem, por causa do desprendimento dos bens materiais, ele impossibilitou dele ser um seguidor de Jesus. E continua impossibilitando de muitos, por mais que tenha o título, mas de ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Mateus deixa bem claro por que o jovem para de dialogar com Jesus. Porque o texto fala que ele termina o diálogo abruptamente com Jesus. Para de falar. Ele fica triste e retira-se e não interroga mais o mestre. Calou-se. Calou-se. Mateus deixa claro, ele diz assim, porque possuía muitas propriedades. Muitas propriedades. É o que Jesus fala na parábola do semeador. Mateus 3, 22, quando ele fala da palavra que é lançada nos espinhos. Diz que a riqueza, o envolvimento com o mundo que domina, o sistema dominante, acaba apagando a fé, a esperança, a busca de Deus. O item 2 diz, Jesus explica o que havia acontecido aos discípulos. Como era costume de Jesus, e vemos que os discípulos ainda em formação, em preparação, que muitas vezes não entendiam o que Jesus ensinava, o que Jesus estava querendo trazer com algumas explicações, vemos que ele mais uma vez tem uma conversa reservada com os discípulos para explicar o que estava acontecendo. Os discípulos ainda estavam influenciados pela cultura e a religião judaica. Eles estavam meio que sem entender. E Jesus começa então a explicar. E aí que ele fala aquela palavra, aquela frase, que muitas pessoas têm várias interpretações em relação a ela, que é mais fácil passar um cabelo pelo fundo da agulha do que um rico alcançar a salvação. Então Jesus aqui usa uma linguagem hiperbólica. É um exagero para demonstrar que rico, nas mesmas condições daquele jovem, que são ricos, têm grandes posses, mas que o amor está no dinheiro, não tem como se salvar. Quando coloca o dinheiro como Deus, como prioridade na sua vida, os bens materiais. E aí os discípulos, que também eram influenciados por essa cultura e ainda não tinham conseguido se vincular de uma vez por todas, eles perguntam, então quem poderá salvar-se, Senhor? Quer dizer, eles mesmos também estavam confusos, não tinham entendido por causa dessa influência que eles ainda tinham, desse conceito que perdurava naquele ambiente. Como nós muitas vezes também somos influenciados por ambientes que nós estamos, mas não podemos deixar influenciar, mas pelo contrário, influenciar o meio que nós vivemos. Jesus esclarece que a verdadeira fonte de salvação, no verso 26, é somente Deus. Então não importa a condição. Então deixar claro que a riqueza, que a saúde, como muitos acreditavam, como um sinal de bênção de Deus, comunhão com Deus, não era verdade. O item 3 diz, a vida eterna é para os pobres de espírito. Como estamos trabalhando em Mateus, no sermão, no contexto do sermão do monte, Mateus 5, 1 a 12, diz que felizes são os pobres de espírito, pessoas humildes, no bom sentido da palavra de humildade, pobres de espírito, aqueles que são conscientes de que sempre necessitam de Deus. Porque muitas pessoas, por possuírem muita riqueza, eles jogam nelas a sua segurança, por achar que a riqueza, havendo necessidade, não há doença, vai lhe dar saúde, que a riqueza vai lhe dar conforto, vai lhe dar paz, mas muitas pessoas não têm paz e são infelizes com dinheiro. Mas tem muitas pessoas que mesmo com muita riqueza, elas reconhecem que tudo o que tem, tudo o que ela é, é oriundo de Deus, provém de Deus. Ela reconhece que Deus é o Senhor de suas vidas, apesar da sua riqueza. E é isso, que aquele que é pobre de espírito, ele é aquele que reconhece que Deus está acima de tudo e de todos, que somos dependentes de Deus e a Ele toda honra e toda glória. Jesus, tendo tudo, escolheu por amor a nós viver como pobre. Tem várias citações que eu deixo na revista sobre isso. Então, Ele é o maior exemplo disso, de quem tem, de quem possui, mas por amor, Ele abre mão disso para estar próximo da sua criatura como nós. Por isso, nós fomos alcançados. Aplicação prática. Jovem, você tem se apegado de maneira exagerada aos bens materiais? Você que está me ouvindo, você tem se apegado a ter mais? aos bens materiais? Tem sido um Deus na sua vida? A salvação não é exclusiva de um grupo de pessoas, como acreditavam os judeus na época de Jesus. A vida eterna com Deus está reservada a todas as pessoas que são pobres de espírito. Considerações finais. O que nós aprendemos nesta lição? Viver uma vida de religiosidade, mas continuar colocando amor aos bens materiais em primeiro lugar, coloca em risco a possibilidade de ter uma vida eterna com Deus. O cristão deve seguir o estilo de vida de Jesus, que não somente ensinou o caminho para a vida eterna, como também testemunhou com o seu próprio exemplo de vida. Aquele que colocou a vontade de Deus, a obra de Deus em primeiro lugar na sua vida. Que Deus, na sua multiforme graça e misericórdia, vos faça compreender, e você que é professor e professora, vos dê sabedoria para levar os seus alunos e alunas a compreender a mensagem desta lição de hoje. E que nós, juntos, possamos a cada dia estarmos mais próximos da vontade de Deus. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. CPAD A editora da Escola Dominical